Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Polícia Civil prende cinco pessoas em operação contra o tráfico de drogas na região metropolitana de Porto Alegre. O paciente toca o kulelê durante cirurgia cerebral enlageado. O procedimento é inédito no hospital. Sapucaia do Sul completou 62 anos de emancipação. A cidade realizou uma grande festa com direitos de ouro. E ainda, unidades básicas de saúde de Porto Alegre passam a oferecer atividades físicas como dança e alongamentos. É agora o Ubra Notícias. Cinco pessoas foram presas pela Polícia Civil durante uma operação contra o tráfico de drogas na região metropolitana de Porto Alegre. Nos locais da ação foram apreendidos drogas e várias armas. Vamos conferir. A operação aconteceu através de uma investigação de tráfico de drogas e organização criminosa que possui sede na zona leste de Porto Alegre. Denúncias sobre movimentações suspeitas no local foram responsáveis pelo início das investigações. Agentes da Polícia Civil que estão infiltrados na organização criminosa conseguiram descobrir que haveria uma movimentação de drogas e armas em três pontos diferentes da região metropolitana. Com isso, os policiais se dividiram em três equipes para que assim conseguisse estar presentes nos três pontos. A primeira ação aconteceu na capital. No local ocorreu uma transação de drogas, especialmente craque. Na ocasião, dois homens foram presos, sendo o proprietário da oficina e um suspeito que estava chegando de carro. Foram apreendidos quatro quilos de craque e uma arma de fogo. Os dois indivíduos, o que estava entregando a droga, não possuía antecedentes criminais, mas o proprietário da oficina que foi preso já possuía antecedentes por roubo e outros crimes violentos. Os dois foram presos e as prisões foram convertidas em preventiva. No segundo local, também em Porto Alegre, uma casa era usada para distribuir maconha, cocaína e craque. Um homem que morava na residência e utilizava uma moto foi preso em flagrante. No lugar, foram encontrados 27 quilos de maconha, três de craque e dois quilos de cocaína. Balanças de precisão e um bloqueador de sinal também foram apreendidos. Já a terceira ação aconteceu em Canoas. Uma casa também era usada para o crime. Nela, os suspeitos escondiam armas. Duas mulheres foram presas. Além disso, uma espingarda, uma submetralhadora, uma pistola e carregadores de fuzil foram localizados. Ela é uma consequência direta da primeira prisão na oficina. A gente visualizou que era uma casa que o primeiro indivíduo saiu para entregar aquela droga na oficina. Então, nós fomos para lá com o apoio da Brigada Militar e flagramos duas mulheres em posse de uma mala, retirando as coisas ilícitas da casa. Foram encontrados ali quase 100 carregadores de fuzil 556, uma submetralhadora, uma calibre 12 raspada e uma pistola, além de munições. E também tinha droga lá naquela casa, cocaína e craque. Então, foram três ações. Essas duas mulheres, a gente pediu a preventiva delas, mas o Poder Judiciário, como elas não tinham antecedentes, entendeu que elas podiam ficar em prisão domiciliar e elas foram colocadas na prisão domiciliar, não dá para dizer em liberdade, mas é praticamente a mesma coisa, com o uso de tornozeleira. Então, elas vão ficar sendo monitoradas pela tornozeleira e devem ficar em casa. Segundo a polícia, o prejuízo para a facção é de 300 mil reais. Uma outra ação da Polícia Civil também está sendo realizada na região metropolitana e em Charqueadas. Doze ordens judiciais são cumpridas contra um grupo responsável por tráfico de drogas, roubo de veículos e adulteração de placas. Vamos conferir mais detalhes. Mensagens via WhatsApp, onde os criminosos postavam fotos de armas e carros roubados, foram essenciais para ajudar a polícia a realizar a operação que visa combater o tráfico de drogas, o roubo de veículos e a adulteração de placas na região metropolitana da capital e Charqueadas. Doze ordens judiciais estão sendo cumpridas, sendo duas prisões temporárias, três prisões preventivas, cinco mandados de busca e apreensão e um bloqueio de contas bancárias, no bairro Santa Tereza e nos presídios de Porto Alegre, Charqueadas e Gravataí. Nove pessoas são alvos da ação. Quatro deles eram lideranças, ocupavam um espaço hierárquico mais alto na cúpula do crime organizado e estavam presos na Penitenciária de Autossegurança de Charqueadas, na Penitenciária Modulada Estadual de Charqueadas, na PEPOA, que é o presídio estadual de Porto Alegre, e no Instituto Penal de Gravataí, que é o regime semiaberto. Então a gente pediu buscas e prisões nesses quatro presídios e mais alguns locais no bairro Santa Tereza, que a gente identificou que havia comércio de drogas. As investigações começaram em dezembro de 2022, depois a prisão de um homem que estava com drogas e materiais para embalar os entorpecentes na capital. O valor do ilícito era de 10 mil reais. Depois dessa apreensão, foi descoberto um esquema de distribuição de drogas na capital. O grupo também roubava veículos e adulterava placas. Foi identificado que os suspeitos compravam e vendiam drogas em grandes quantidades e movimentavam dinheiro ilícito nas contas bancárias. O grupo também comprava armas para atacar facções rivais. A organização é responsável por distribuir maconha em Porto Alegre. E também o detalhe desse grupo, o diferencial, é que eles roubavam veículos e adulteravam as placas para revender os veículos adulterados e também para praticar ataques em crimes organizados e cometer roubos dentro de Porto Alegre. Até o fechamento desta reportagem, cinco pessoas foram presas. A ação conta com 20 policiais civis e 20 policiais penais. A ideia nossa é concluir ela no prazo de 30 dias e tentar fazer uma segunda fase com as apreensões que vieram. Foram apreendidos vários telefones nos presídios, até droga dentro dos presídios. Nós queremos dar continuidade para esse ano. Um graxaim do mato que estava machucado na BR-293 foi resgatado em Dom Pedrito. A retirada do animal da pista foi feita pela Polícia Rodoviária Federal e pela ONG Coração Amigo de Dom Pedrito. O resgate foi feito após a PRF ter recebido ligações de motoristas informando sobre o animal silvestre machucado que estava em cima da ponte, sobre o Rio Santa Maria na BR-293. Ao chegar no local, a equipe verificou que o graxaim estava bastante assustado e corria grave risco de ser atropelado ou provocar um acidente. A PRF fez contato com a ONG, que ajudou a retirar o animal da rodovia. Ele foi levado para Bagé para receber atendimento e cuidados veterinários. O graxaim do mato, também conhecido como sorró, é da espécie dos canídeos e mede um pouco mais de um metro. Muito comum de ser encontrado no Rio Grande do Sul e possui hábitos noturnos. Paciente toca ukulelê durante cirurgia cerebral. Eduardo Correia, de 28 anos, precisou ficar acordado durante o procedimento devido a sua lesão no cérebro. O fato ocorreu no hospital Bruno Born, em Lagiado. Um instrumento de origem havaiana, semelhante ao cavaquinho, foi necessário de acordo com o neurocirurgião, para que fosse possível acompanhar os movimentos durante a cirurgia. O procedimento é inédito no hospital e durou seis horas. Cirurgias do tipo já haviam sido realizadas no local, mas sem um paciente tocando o instrumento musical. Você aí de casa sabia que a Ubra disponibiliza intercâmbios para os estudantes? Através da mobilidade acadêmica internacional ou interna, os alunos podem enriquecer o currículo e ampliar os conhecimentos pessoais e profissionais. E atenção, hein? As inscrições vão até o dia 31 de agosto. Vamos conferir mais detalhes na reportagem. A Universidade Luterana do Brasil, além de possuir excelência no ensino, também possui incentivo para os alunos crescerem profissionalmente. A instituição possui a chamada mobilidade acadêmica internacional, o famoso intercâmbio. Os estudantes podem cursar até dois semestres em outro país. Isso porque a universidade possui convênios com 53 instituições em 20 países. Antônio Costa, diretor de Relações Internacionais, explicou como funciona o programa Mobilidade Acadêmica. O programa de mobilidade acadêmica, ele é um dos programas da internacionalização da nossa universidade. Então, nós recebemos alunos, que nós chamamos de incoming, né? Que são os alunos que vêm dessas universidades também conveniadas, fazer um ou dois semestres aqui na nossa universidade. E também os nossos alunos, que a gente chama de outgoing, quando os alunos vão para essas universidades fazer de um ou dois semestres e qualificar, então, os seus conhecimentos nessas universidades e diferentes países. O programa é válido para todos os alunos da UBRA, seja presencial ou EAD. E quem teve essa experiência garante que valeu a pena. Tu sair um pouquinho fora do teu ambiente, fora da tua zona de conforto, eu acredito que sempre te traz boas experiências, né? Tanto para a tua vida pessoal, quanto para a vida acadêmica, né? Lá, a universidade que eu estava, né? A faculdade de esporto da Universidade do Porto, tem uma questão muito forte, tanto na Europa, quanto no mundo inteiro, na questão do desporto, do esporte. Então, veio muito a valer, assim, realmente foi uma coisa que deu para aproveitar bastante. Abriu muitos meus horizontes, áreas da educação física que eu nem sabia, assim, que podia ter uma área de atuação e eu descobri lá. Ou então, que eu já sabia que tinha aqui, mas que aqui não é tão forte e lá se dá mais esse valor para certas áreas. Então, realmente foi muito bom. E tirando toda a parte cultural de estar num país diferente, uma nova cultura, língua, comida, costumes e tradições e tudo mais. Voltei outro Wesley, com sangue nos olhos, vamos dizer assim, né? Agora eu quero poder ter aquela vida europeia aqui no Brasil. Mas e como os alunos podem se inscrever no programa? O diretor dá algumas dicas. Basta o aluno estar matriculado, identificar uma das universidades a que deseja realmente realizar o seu estudo e entrar em contato conosco, se inscrever no edital, né? Que nós temos dois editais anuais, né? E o aluno registra suas intenções nesse formulário e nós buscamos a vaga para esse aluno em uma das instituições a qual ele registrou, manifestou interesse. As inscrições vão até o dia 31 de agosto. Os interessados em vivenciar uma nova experiência podem conferir quais são as instituições conveniadas através do site da UBRA na área de Relações Internacionais. A cidade de Sapucaia do Sul completou 62 anos de emancipação. E a data não passou em branco. Uma grande festa com direito a show ao vivo e distribuição de bolo foi organizada no município. Foi com muita música que uma multidão de 15 mil pessoas comemorou o aniversário de 62 anos de Sapucaia do Sul. A festa começou no início da tarde de domingo e seguiu até o escurecer da cidade. A festa começou antes às 13 horas da tarde, né? Com o DJ, depois começou os shows ao vivo. Às 14h45 foi interrompido os shows, onde tivemos a bênção para a cidade de um pastor e do nosso querido, do pastor Luciano, representando os pastores aqui de Sapucaia do Sul. E o nosso padre Adilso, que é o parco da nossa matriz, Nossa Senhora da Conceição, também deu uma bênção para a cidade. Depois nós tivemos um concurso, onde participou nove empresas e pessoas que fizeram os bolos comemorativos aos 62 anos da cidade. A programação do evento foi eclética e contou com shows sertanejos, tradicionalistas, pagode, DJs, entre diversos outros. Mas o ponto alto da festa foi a distribuição do bolo de 62 metros que foi doado para a cidade. Cada um que compareceu no evento pôde provar um pedaço dele. Realmente uma coisa muito bonita, com as pessoas todas ordenadas, sem tumulto. Foi maravilhoso ver todo mundo dividindo, comendo um bolo de aniversário da nossa cidade. Cantamos parabéns também com um bolo bem maior que foi confeccionado e doado pelo Comitê da Cidadania aqui de Sapucaia. A Brigada Militar estima que 15 mil pessoas participaram da comemoração que aconteceu em frente à Prefeitura de Sapucaia do Sul. Nenhuma ocorrência foi registrada no local. Eu fico muito feliz. Ontem a nossa cidade mostrou o que é o nosso povo. Um povo ordeiro, trabalhador e que fez uma festa maravilhosa para comemorar os 62 anos de Sapucaia do Sul. Ocorreu neste sábado o acendimento da chama Crioula, no município de Cristal, no Rio Grande do Sul. O evento, que marca o começo dos festejos Farroupilhas, foi realizado em frente à casa onde viveu Bento Gonçalves. A tradição é realizada desde 1947, durante o mês de agosto. A centelha do fogo é levada a cada uma das 30 regiões tradicionalistas, espalhadas pelo Estado, até chegar em Porto Alegre antes do dia 20 de setembro. Casa chama Venha Apagar no Caminho, há um lampião com fogo dentro de um veículo de apoio, para fazer a substituição. Todo o trajeto é feito de cavalo e há caminhos que superam os 500 quilômetros. A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social está com quase 7 mil vagas de emprego disponíveis nesta semana. As oportunidades podem ser consultadas em todas as agências do CINE no Rio Grande do Sul. Ao todo, são 6,5 mil vagas permanentes e mais de 300 temporárias, além de oportunidades para jovem empreendiz e estágio. Trabalhadores interessados em concorrer às vagas devem se candidatar presencialmente na agência FGTAS ou do CINE com documento de identificação com CPF e foto. E a partir disso, quem possuir perfil profissional compatível com as oportunidades vai receber uma carta de encaminhamento para participar dos processos seletivos. Os endereços de todas as unidades estão disponíveis no site da FGTAS. Também é possível retirar a carta de encaminhamento pelo aplicativo CINE Fácil disponível para download gratuito no Google Play. O destaque é para os setores de indústria com 44% das vagas e de serviços com 26%. Entre as vagas disponíveis, 76% não exigem experiência e 25% não pedem escolaridade. Além dos atendimentos diários, as unidades básicas de saúde de Porto Alegre passaram a oferecer atividades físicas. Aulas de dança e alongamentos passaram a animar os idosos nas UBSs. A diversão aliada com uma vida mais saudável passou a fazer parte da rotina desses idosos. As atividades feitas em unidades básicas de saúde da capital incluem dança, alongamento, caminhada, equilíbrio, força e coordenação motora. A iniciativa faz parte do projeto Viver Mais e Melhor da Secretaria de Saúde e tem o objetivo de melhorar a disposição e autoestima dos participantes, mas principalmente a saúde. Ela tem ações estratégicas de apoio ao cuidado integral à saúde da população idosa e que apresenta maior vulnerabilidade e limitação funcional. Alguma limitação funcional e pessoas com obesidade, diabetes ou hipertensão arterial. As atividades acontecem de segunda a sexta-feira em 26 unidades de saúde de Porto Alegre. O projeto conta com acompanhamento multidisciplinar, com profissionais de educação física, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas. Nas UBSs Moab Caldas e Vila Cruzeiro, as ações acontecem na quinta-feira, com aulas de ritmos como samba, axé e MPB. Um grupo de cerca de 40 pessoas participam da atividade. É um projeto que está atingindo muitas pessoas e elas estão tendo um reconhecimento muito interessante e muito positivo. Muitas pessoas dizem, eu não saía de dentro da minha casa. Hoje eu saio, eu tenho uma atividade física, eu estou me sentindo melhor, eu estou me sentindo inclusive em contato, a questão social é muito importante. As atividades são abertas a todos os públicos, também como forma de prevenção do aparecimento de doenças. Quem quiser participar das aulas pode procurar uma unidade básica de saúde e passar por uma avaliação. O seu profissional de educação física vai fazer essa avaliação junto e ele vai estar acompanhando e identificando o que essa pessoa pode fazer. Nós também, e não é exclusivo para os idosos, então as pessoas que tem, a gente também faz o trabalho, a questão da prevenção da diabetes e da hipertensão. Canoas dá início hoje à 26ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência. O evento tem como temática acessibilidade e inclusão, atitudes que fazem a diferença. Com apresentações culturais, baile, exposição de trabalho, capacitação, seminário e atividades esportivas que acontecem até o dia 28 de agosto. A programação pode ser conferida nas redes sociais e no site da Prefeitura de Canoas. Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho